Olá pessoal, eu sou a Hélia Cartoso, coordenadora do Núcleo Educativo do Museu do Futebol e eu vou contar para vocês um pouquinho do PANF, o Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol e alguns projetos de acessibilidade criados pelo Núcleo Educativo, o Deficiente Residente e o Museu Amigo do Idoso. Antes eu vou contar rapidamente sobre o museu. O Museu do Futebol é administrado desde a sua inauguração em 2008 por uma organização social que é a ID Brasil Cultura, Educação e Esporte. que é uma entidade privada sem fins lucrativos que presta serviço público para a comunidade. Parte dos nossos recursos são disponibilizados pelo governo e a outra parte é captação própria. A nossa exposição de inauguração é distribuída em 15 salas expositivas e ela narra de forma lúdica a história do futebol. Como o futebol chegou aqui no Brasil e como ele passa a ser parte da nossa história e da nossa cultura. O museu é apaixonante não só para quem gosta de futebol, mas para quem não gosta de futebol, ele também é muito bacana. Porque a gente conhece um pouquinho da história do Brasil por meio de aspectos culturais, políticos, sociais e sempre permeando o futebol. Bom, o atendimento ao público, ao visitante, é uma prioridade do museu e é uma prioridade do local educativo que hoje conta com uma coordenação, uma coordenadora, que sou eu, um assistente da coordenação, um assistente administrativo, que é a pessoa responsável por fazer todo o nosso agendamento e o contato telefônico com o público. Uma equipe de 11 educadores, para esses 11 educadores, a gente conta com dois supervisores de equipe e uma equipe com 13 orientadores de público que também contam com dois supervisores de equipe. Os orientadores e os educadores, eles têm funções diferentes, os educadores, eles fazem a mediação com o público, as visitas educativas, toda a criação de jogos, de atividades, de materiais lúdico-pedagógicos. E os orientadores, eles também dialogam com o público, mas eles têm um trabalho, uma função um pouquinho mais operacional. O que a gente faz? O que o núcleo educativo prioritariamente faz no museu? Além de toda a mediação do acervo com o nosso público visitante, que é estudantes, professores, famílias, profissionais de diversos segmentos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social, turistas. Além da mediação, a gente também executa projetos, como esses dois projetos que eu vou apresentar para vocês. A gente pensa em ações extra-muros, o que é isso? Então, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, acho que em vários museus, a gente tem a realidade do público que tem a dificuldade de acesso ao equipamento cultural. Por várias questões, por questões financeiras, por questões de barreiras físicas. Então, a gente pensa em ações extra-muros, ou seja, a gente vai até essas pessoas, a gente leva o projeto até essas pessoas, a gente também promove o tempo todo ações de inclusão social. E essa parte de produção intelectual, que é criar jogos para dialogar com o público no espaço positivo, ações dinâmicas, roteiros temáticos, artigos científicos para publicar e contar um pouco do nosso trabalho. Então, o núcleo educativo, ele atua na frente, no atendimento do público, mas ele tem um trabalho muito forte também nos bastidores, preparando todo esse atendimento. Bom, o PANF, o que é esse programa de acessibilidade do museu? Então, esse programa, ele já nasce com o museu, lá atrás, em 2008, quando o museu era inaugurado. E é um programa que nasce com acessibilidade física do museu, toda pronta. Então, a gente tem, por exemplo, em todo o museu, os nossos banheiros são banheiros adaptados, a gente tem plataforma adaptada para uma promoção de pessoas que estão em cadeira de roda, para pessoas idosas, carrinho de bebê, escada rolante, escada convencional, piso tátil durante todo o percurso do museu, áudio guia para pessoas cegas e pessoas com baixa visão, e a gente também tem áudio guia para estrangeiro. Temos também maquete estáteis para fazer a transposição de linguagem. E em todas as salas do museu, temos um totem explicativo, com uma breve explicação do que se trata aquela sala, em português, em inglês, em espanhol e também em braile. Então, é um museu que tem essa preocupação realmente de dar acesso e autonomia a todos os perfis de público. Já dentro do banco, como a gente tem esse programa de acessibilidade, ou seja, a gente convida o público com deficiência para eles virem ao museu, a gente precisa pensar principalmente na acessibilidade atitudinal, porque é uma barreira muito importante. A gente tem toda a parte física e arquitetônica, que está pronta, você convida a pessoa, ela vem até você, só que quando ela chega aqui no museu, ou em qualquer outro lugar, pode ser qualquer outro equipamento cultural, ou restaurante, qualquer estabelecimento, ela tem um contato humano, ela vai ter um contato com alguma pessoa, que a gente chama de acessibilidade atitudinal. Então, o que a gente faz para melhorar, para acolher com igualdade essas pessoas que tenham alguma deficiência, mas sem esquecer que elas têm uma diferença, uma deficiência. A gente cria, a gente pensa, lá em 2010, lá atrás, a equipe de educadores com a coordenação, a gente senta e a gente pensa o que a gente pode fazer para não pensar pelo outro, para pensar com o outro, maneiras de a gente qualificar esse nosso atendimento. Então, a gente cria um projeto, que é o Deficiente Residente, que nasce, então, em 2010, e que tem essa preocupação de pensar com e não para. E como que a gente inicia esse projeto? A gente, em 2010, a gente está num momento em que a gente está fazendo o nosso planejamento, o nosso contrato de trabalho com a Secretaria do Estado de Cultura, a UES está fazendo esse planejamento, e a gente pensa num projeto que tenha a duração de cinco anos, que vai até 2015. Então, quando a gente desenha esse projeto, a gente pensa em trabalhar cada ano com uma deficiência específica de convivência, por isso que ele se chama Deficiente Residente. No dicionário, a residência, ela é o ato de conviver, ela é a convivência. E a gente entende que a maneira que a gente quebra barreiras, receios, medos, é justamente convivendo, né? Isso é para a vida, né? Então, em 2010, a gente começa trabalhando com a deficiência visual, por uma questão básica, né? O museu, ele é um espaço visual, então o público que mais frequentava o museu, o público com deficiência que mais frequentava o museu, lá atrás, era o público cego. E aí a gente convida uma pessoa cega e uma pessoa com baixa visão para residirem conosco durante três meses. E durante esses três meses, esses dois residentes, eles entram, né, no nosso universo, a gente entra no universo deles, eles atuam como consultores, mostrando para a gente o que o museu, de forma geral, pode melhorar para fazer mais sentido para eles. O que nós, como educadores, podemos melhorar no nosso atendimento? Coisa simples, desde como conduzir uma pessoa cega no espaço, né? Sou eu que seguro no braço dela, ela que segura no meu braço. Desde quebras de barreiras, como, por exemplo, a palavra ver, né? A gente tinha muito receio, quando chegava uma pessoa cega aqui no museu, de falar para ela, olha, você está vendo aquela foto? E daí a gente falava, puxa, eu comentei uma gafe, né? Eu usei a palavra ver, uma pessoa que não enxerga. Então, perguntar para essas pessoas, posso perguntar se você está vendo? É gafe? Não é? E essa convivência, ela foi se tornando natural, ela foi quebrando essas barreiras que parecem boas, mas que não são, porque são as barreiras justamente que criam um abismo, né, entre uma pessoa e outra. E a gente também foi melhorando, fazendo mudanças incríveis no museu, como, por exemplo, mudando o braile, melhorando os tótens que eu disse, né, que a gente tem, que tem a escrita em braile. Esse braile, aqui, por exemplo, a gente tem um tótem. O braile, ele era totalmente chapado, né, vertical. E hoje a gente tem placas de braile inclinadas. Isso tudo, na verdade, foram mudanças apontadas pelos nossos residentes. Passado, né, essa residência, em 2010, com os nossos residentes, com o José Vicente, né, que foi o nosso residente cego, e o Paulo Pitombo, que é o nosso residente com baixa visão, a gente pensou, puxa, e agora, né? Qual é a deficiência que a gente vai trabalhar? Sempre pensando no nosso público e nessa qualificação do atendimento e fazer com que o museu faça sentido para essas pessoas. E aí, em 2011, a gente escolheu trabalhar com a deficiência intelectual, escolhendo duas pessoas que não aparentassem ter uma deficiência intelectual. Porque isso também foi um consenso naquele momento, né, entre nós, do educativo, que, por exemplo, quando chega uma pessoa no museu que aparenta ter uma deficiência, a gente já cria barreira de impacto. Mas quando chega uma pessoa que não aparenta ter uma deficiência e a gente vai atender aquela pessoa naturalmente, e no meio desse atendimento a gente percebe que essa pessoa tem uma deficiência, muitas vezes a gente paralisa, né? A gente fica ali, e agora, né? Como é que eu faço? Pra onde eu vou? Então, a gente escolheu duas pessoas que não aparentassem essa deficiência intelectual, escolhendo um autista, que é o André Pinheiro, e o Mário Paulo Greggio, que é um rapaz que tem síndrome de astércita. E foi incrível, porque a gente trabalhou, diferente da primeira residência, né, que a gente trabalhou com uma deficiência num sentido, né, que era a visão, no segundo ano, quando a gente trabalha a deficiência intelectual, a gente trabalha com a cognição. E aí a gente percebe muitas barreiras em nós, né? Porque muitas vezes ali o educador, ele tá fazendo a mediação, ele tá passando um conteúdo que tá exposto no museu pra um visitante, e aí a gente percebeu com os meninos, com os nossos residentes, que muitas vezes muito desse conteúdo não é apreendido por eles, porque o ritmo da cognição é outro, nem tudo que a gente fala a gente acessa a eles. Então, por exemplo, a gente percebeu uma dificuldade muito grande do entendimento de passado e presente. Então, a dificuldade deles perceberem por meio de uma fotografia o que que era o antigamente e o que que é hoje. E na cabeça deles, a fotografia, por ser preta e branca, significa passado. A fotografia colorida, o presente. Mas hoje a gente pode tirar uma foto e beber também. E daí se a gente mostrava uma foto preta e branca pra eles de hoje, eles continuavam entendendo que aquilo era passado. Então, puxa vida, como romper essa barreira tão grande desse entendimento e fazer isso dar sentido pra eles, né? Um outro desafio pra gente muito grande foi lidar com a literalidade. Eles são literais, então tudo que a gente fala eles entendem ao pé da letra. Outro desafio também foi a dificuldade que eles tinham em entender as expressões faciais. E o Museu do Futebol, a gente tem um acervo muito grande, não material. A gente tem muita foto, a gente tem muito vídeo. Então, o tempo todo a gente tava lidando ali, mostrando uma imagem e mostrando a expressão facial, ali, de repente, de um jogador de futebol. E a gente ia percebendo que pra eles não ficava muito claro se aquele jogador tava feliz ou tava triste. E dessa residência, em 2011, surgiu um produto pensado com os nossos residentes, né? Que tem essa deficiência intelectual, que é um jogo incrível que a gente tem, que se chama Com Que Roupa Eu Vou. Esse jogo, na verdade, ele consiste numa placa grande, do tamanho de uma pessoa, um boneco ali imantado, e com várias roupas que representam personagens do futebol. Então, a gente tem, por exemplo, um goleiro, a gente tem o jogador de futebol, a gente tem o árbitro e a gente tem o torcedor. Pra cada personagem desses do futebol, a gente elaborou um conjunto de roupas, do passado e um conjunto de roupas do presente. Então, como que o torcedor, antigamente, na década de 20 ou 30, ele se vestia pra ir ao estádio assistir o futebol? Ele ia de terra, ele ia de chapéu, ele ia super elegante. Então, isso é o passado. E como o torcedor, nos dias de hoje, vai ao estádio pra assistir o jogo de futebol? Ele vai de camiseta, ele vai de tênis, ele vai de bermuda. Então, a gente, por meio de vestimentas e códigos sociais, a gente conseguiu trabalhar com os nossos residentes e uma compreensão maior do antigamente e do hoje. E junto dessas roupas, que são todas imantadas e que a gente coloca no boneco, a gente aproveitou também pra trabalhar as expressões faciais junto com eles. e é bacana porque esse jogo é um jogo que a gente aplica aos finais de semana com o público do museu e é um jogo que não só ele é usado para as pessoas, para grupos de pessoas com medicência intelectual, mas a gente usa com todo o nosso público. uma coisa muito importante do programa de acessibilidade do museu é que realmente a gente entende a acessibilidade como um todo. A gente não segrega. Nada é feito só para a pessoa cega ou só para a pessoa com deficiência intelectual. Todos os produtos, tudo que a gente tem de acessibilidade é pra todos. Em 2012, a gente escolheu trabalhar com deficiência auditiva, convidando dois residentes surdos, porém oralizados e também que fazem leitura labial. Para mim, especificamente, foi a residência mais difícil porque eu não falo línguas. Então, eu tive a barreira da língua e que foi muito bom porque a equipe inteira como um todo, na verdade, eu não falava línguas. Algumas pessoas tinham uma compreensão um pouquinho maior, um pouco mais do que outra. Mas a gente não se preparou para receber os nossos residentes em nenhuma edição. A gente não se preparou para receber uma pessoa cega, a gente não se preparou para receber uma pessoa com uma deficiência intelectual. Então, quando chegam dois surdos na equipe, a gente vai quebrar essa barreira da comunicação. Quando chega um visitante surdo no museu e ele vem falar comigo e eu percebo que ele é surdo, eu não vou virar as costas e deixar ele falando sozinho. Eu preciso quebrar essa barreira da comunicação. Da mesma maneira, se chegar um alemão aqui no museu, um visitante alemão e começa a falar em alemão comigo e eu não falo em alemão, eu também preciso me comunicar com ele. Então, o Edinho e a Luana, que foram os nossos residentes surdos, eles ajudaram muito a equipe a trabalhar a expressão corporal, a trabalhar a expressão facial e também deram aulas de Libra para a gente durante três meses com a temática do museu, o que foi muito importante, porque a gente se capacitou em uma Libras especializada no tema do museu. Então, hoje, eu tenho uma equipe que um ou outro educador são fluentes em Libras. Os outros sabem receber esse público que, se chegar ao museu, minimamente, ele vai ser muito bem acolhido e muito bem recebido. Essa é a grande função do projeto. Eu não estou aqui para ser a conhecedora das deficiências, eu estou aqui como educadora para receber o público. Então, é quebrar essa barreira e esse acolhimento. Eu quero que a pessoa, quando ela chega ao museu, ela se sinta muito bem recebida, muito bem acolhida e que ela queira voltar aqui, porque ela sabe que aqui é um lugar de pertencimento. Ela sabe que aqui ela tem uma equipe que está disposta a atendê-la com igualdade, que aqui é um museu que tem recursos de acessibilidade. Então, acho que, nesse sentido, o projeto é muito bem sucedido. Em 2013, a gente trabalhou a deficiência física e para trabalhar a deficiência física, dois perfis de residentes bastante diferentes. A gente teve o Rafael Hentiel, o Rafa Hentiel, um menino que é lesionado na medula e a Fernanda Butti, que tem paralisia cerebral. Foi muito importante para a equipe lidar com essas duas quebras de barreira. Primeiro, de se colocar num lugar do outro que está numa cadeira de roda e perceber o museu como um cadeirante. Então, junto com o Rafa, fazer percurso do museu, a gente numa cadeira de roda, perceber as alturas, perceber as dificuldades das barreiras físicas, perceber a dificuldade de circular num espaço onde as pessoas, muitas vezes, nem notam que tem uma pessoa ali numa cadeira de roda. E com a Fernanda, a barreira mais difícil, eu acredito, a Fernanda, ela tem a cognição 100% preservada, mas a paralisia cerebral dela, ela afetou a fala e a coordenação motora. Então, a grande barreira com a Fernanda foi deixar mais acessível, por exemplo, todos os nossos jogos educativos para uma pessoa que tem a coordenação afetada. Então, a gente percebeu que muitas vezes os nossos jogos, um jogo de cartas, por exemplo, o tamanho daquela carta não era um tamanho que ajudava ela com a coordenação ali, com a dificuldade de segurar naquela carta. Então, ela ajudou a gente a pensar em tamanhos maiores de todos os nossos produtos. Por um outro lado, um desafio grande, porque a cognição está 100% preservada. E a barreira da fala, que eu acho que foi a grande dificuldade da equipe. Uma dificuldade, por exemplo, chegar um visitante no museu, você vai receber olá, bom dia, e o visitante começa a falar com você e você não entende o que ele está falando. E o que acontece com a maioria das pessoas quando passam por essa situação? Ah, tá bom, pode entrar. Ah, é ali. A gente inventa qualquer resposta porque a gente fica tão constrangido de não estar entendendo e percebe que a pessoa também ficou constrangida que a gente quer rapidamente sair daquela situação. E a gente passou por isso com a Fernanda. E ela trouxe pra gente que a maior frustração pra uma pessoa que tenha paralisia e que tenha essa dificuldade na fala é justamente essa barreira da comunicação, de chegar num lugar e a pessoa fingir que tá entendendo o que ela tá falando e não ter a predisposição de falar olha, eu não entendi o que você me disse, você pode me dizer de novo? Nem que a gente tenha que pedir pra pessoa repetir dez vezes ela vai fazer com a maior boa vontade porque ela quer se relacionar como qualquer um de nós. então a residência a convivência com a Fernanda ela trabalhou com a gente uma coisa muito importante que é o tempo é a paciência é a escuta e como todas as outras residências a empatia a gente se colocar no lugar daquela pessoa mas a outra pessoa também se colocar no nosso lugar isso é muito importante esse projeto ele vem humanizando a equipe não só a equipe do educativo mas o museu como um todo cada vez mais. em 2014 nós escolhemos trabalhar não com uma deficiência específica mas a gente escolheu trabalhar com a saúde mental buscando uma pessoa com esquizofrenia é um museu eu acho que vários museus enfim a gente sempre atende grupos de pessoas que estão em tratamento fazendo algum tratamento de saúde mental e até o público espontâneo muitas vezes a gente se depara com situações de pequenos furtos então como lidar com esses pequenos furtos ou entender também de um museu como o museu do futebol que é um museu grande com 15 salas todas as salas mexem muito com os nossos sentidos a gente tem uma sala por exemplo que é uma sala escura a gente tem uma sala que é uma sala muito clara uma sala com muito som uma sala quente uma sala fria isso pode mexer no sentido de qualquer pessoa mas de repente uma pessoa que está fazendo algum tratamento de saúde mental uma pessoa que tem alguma esquizofrenia ouvir delas construir junto com elas o melhor percurso o melhor roteiro saber o que a gente pode mudar também para elas o frio desse museu como todos os nossos visitantes sem ser desconfortável e aí nesse ano a gente trabalhou com o Luiz parceiro e que trouxe para a gente grandes quebras de barreira em relação à esquizofrenia inclusive tirar um pouco essa fantasia que a gente tem que uma pessoa esquizofrênica é necessariamente uma pessoa agressiva que vai colocar em risco o visitante ou que vai colocar em risco o nosso servo acho que temos pessoas e pessoas com deficiência sem deficiência isso é de cada um não depende se você tem uma deficiência ou se você tem esquizofrenia e em 2015 a gente ousou convidando todos os residentes para residirem juntos então a gente retomou as edições passadas e os residentes puderam conviver entre eles e aí foi assim eu acho que a gente fechou com chave de ouro porque aí foi a quebra não só a nossa quebra de barreira mas a quebra de barreira deles eles quebrando barreira com os seus pares então ali uma pessoa cega convivendo com uma pessoa com esquizofrenia que também estava convivendo com uma pessoa com uma paralisia cerebral e eles também tendo as dificuldades deles de condução no espaço de entendimento de cognição e aí a equipe que já tinha passado por todo esse percurso de cinco anos a gente se viu muito no papel aí sim de mediador e de educador também para ajudar o outro também a quebrar a barreira dele e isso o museu só teve ganhos porque todo mundo se sente incluído todo mundo se sente acolhido e o público do museu que é um público que não tem deficiência também entende que esse espaço é um espaço para todos e também acolhe esse público que tem deficiência nesse ano de 2016 a gente lançou um documentário do projeto que foi um produto de um projeto de cinco anos a gente fez um documentário maravilhoso que está no nosso canal do Youtube e nesse documentário a equipe dá o depoimento os residentes dão seus depoimentos mães de residentes também dão seus depoimentos então eu acho que a gente tem aí como fruto como registro do nosso trabalho esse documentário que é uma grande conquista isso pra gente é um grande orgulho porque é um projeto realmente transformador é um projeto que transformou o museu como equipamento cultural é um projeto que transformou a equipe do museu e é um projeto que transformou todos os residentes do museu e é um projeto simples é um projeto simples é um projeto de convivência mas pra conviver a gente precisa estar disposto eu acredito muito que a acessibilidade ela acontece de dentro pra fora se ela não tiver dentro de nós não vai ser uma acessibilidade de verdade vai ser uma acessibilidade como a gente tem muitas por aí só pra dizer que é acessível e uma coisa muito importante do projeto é que todos os nossos residentes eles são remunerados então a remuneração ela é ela reforça que o residente ele está trabalhando como profissional aqui no museu que ele está contribuindo com todo o conhecimento profissional nele e isso tem um impacto muito grande também na autoestima dos nossos residentes e por reconhecimento de tudo isso que eu contei pra vocês por toda a beleza desse projeto e por toda a mudança que esse projeto gerou a gente recebeu em 2012 o prêmio Darcy Ribeiro de Educação e Museus e em 2013 o quarto prêmio Ibero-Americano também de Educação e Museus isso pra gente é um imenso orgulho pra vocês residentes também é um imenso orgulho e é bacana porque a gente tem viajado bastante pra compartilhar esse projeto com outras instituições com outras cidades e os residentes também tem feito esse trabalho de palestrante eles também tem participado de alguns outros projetos e outros museus então que venham mais projetos assim onde a gente possa construir com as pessoas e não para as pessoas e onde o nosso público possa ter esse acesso esse olhar crítico de dizer olha esse lugar é incrível mas esse lugar não funciona pra mim pra funcionar pra mim precisa melhorar isso isso e isso então que a gente possa ter esse olhar na cultura como geral pra realmente dar acesso a todo porque acessibilidade é isso pra todo mundo quando o projeto O Deficiente Residente acaba em 2015 a gente teve a ideia de dar continuidade em 2016 um projeto novo que parte da mesma premissa da residência da convivência com outro perfil de público que também é o nosso não público do Museu do Futebol que é o público idoso então por que que museu um espaço que fala de memória um museu do futebol que é um espaço que fala do esporte mais acessível que tem que é uma paixão nacional que fica num bairro onde residem muitos idosos por que que o idoso não vê o Museu do Futebol eu podia arriscar dizer a minha opinião qualquer pessoa podia arriscar dar a sua opinião mas a gente escolhe de novo construir e ouvir desta pessoa a gente não quer falar por ela a gente quer ouvir dela então em 2016 a gente cria o Museu Amigo do Idoso também um projeto onde a gente convida dois residentes idosos a Maria Elisa que foi a nossa residente e o Jorge Espósito e esses dois idosos com perfis muito diferentes a Maria Elisa ela mora num bairro periférico aqui de São Paulo e ela não era frequentadora de museu e o Jorge Espósito sempre foi frequentador assíduo de museu e mora aqui no entorno do Paquembu no bairro de Ginó e aí o interessante foi que convivendo com dois perfis bastante distintos de pessoas eles construíram eles puderam trazer pra gente o olhar deles a opinião deles primeiro do que a gente pode melhorar no nosso atendimento pro atendimento ser mais acolhedor para o idoso que fisicamente no museu a gente pode melhorar tanto na parte de psicografia quanto nas barreiras físicas e puderam trazer pra gente eu acho que o principal que é essa vontade essa necessidade na verdade que todos temos mas eu acho que chega numa idade mais avançada na fase idosa da vida essa predisposição do outro pra ouvir pra acolher pra receber então de novo a gente teve uma retomada que a gente teve lá com o deficiente residente que é a questão do tempo é um tempo diferente é uma fase da vida diferente da fase que a gente está é uma necessidade é uma necessidade muito maior de afeto de carinho de saber que o outro está te ouvindo eu acho a lição que a gente teve tanto com o deficiente residente como no Museu Amigo do Idoso é perceber que o papel principal do educador é a abertura pra olhar o outro na sua individualidade nas suas necessidades individuais é estar atento gosto muito de olhar de usar essa palavra acolher né eu acho que às vezes a gente liga na automática no atendimento mas como a gente liga com atendimento ao público é a gente precisa entender que cada um é um e pra cada pessoa que eu estou ali atendendo eu preciso me dedicar a ela e entender o que ela deseja o que é melhor pra ela né então eu acho que pro museu fica esse legado né de ser um museu acolhedor de ser um museu acessível na palavra mais ampla no sentido mais amplo da palavra em um museu que sabe olhar o outro e ouvir do outro né a gente está muito aberto pra essa construção constante com o nosso público e aí pra finalizar esse ano de 2017 a gente retoma a segunda temporada do Deficiente Residente porque é isso né o museu ele é acessível ele é um museu o projeto tem dois prêmios e não é por isso que a gente para né acessibilidade é uma acessibilidade constante né então a gente retoma a equipe também é outra né então a gente retoma esse ano a segunda temporada do Deficiente Residente que vai até 2020 e esse ano a gente começa com uma deficiência que não foi trabalhada anteriormente que é a Síndrome de Down então a gente vai ter uma residente que é a Estela trabalhando três meses conosco ela começa agora em agosto e vai até outubro a Estela tem 30 anos de idade ela tem Síndrome de Down e ela tem um pouco de autismo então a gente vai ter agora esse desafio de construir com a Estela melhorias quebras de barreira pra lidar com a Síndrome de Down eu acho que pra concluir né essa fala que eu fiz hoje aqui pra vocês eu posso dizer que tanto os projetos o Deficiente Residente quanto o Museu Amigo Verdoso eles são frutos de um amadurecimento da equipe da instituição e eles têm revelado os resultados inesperados no que diz respeito às transformações comportamentais e na qualidade do atendimento então é isso eu acho que ao longo desse processo a gente passa a dar a prioridade pros indivíduos trabalhando a igualdade mas de novo sem deixar de lado as suas diferenças então fica aqui o convite pra vocês se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho vocês podem acessar o nosso site que é museudofutebol.org.br o nosso canal do YouTube o canal do Museu do Futebol no YouTube vocês conseguem ter acesso ao documentário do Deficiente Residente que eu super recomendo porque tá lindo e se vocês puderem venham aqui no museu visitar conhecer o nosso trabalho podem agendar uma visita educativa com a nossa equipe de educadores podem fazer a visita de maneira espontânea e podem também agendar uma visita técnica pra vocês conhecerem os bastidores do trabalho do educativo conhecerem todos os projetos o meu e-mail é educativo arroba museudofutebol.org.br deixa aqui um abraço pra todo mundo e é isso aí obrigada gente o canal o o o o o o o Tchau.